Em destaque na primeira página, festas da Nossa Senhora de Guadalupe em Agualva. A CMCTV acompanhou os festejos. Joe Mancinelli, vice-presidente da LiUNA em San Diego, e Ramesh Sanga concorre a presidente da Câmara de Brampton. Quanto a entretenimento, a Universal Vision já está no ar. Na página 3, vice-presidente internacional da LiUNA, Joe Mancinelli, esteve em San Diego, nos Estados Unidos da América, a propósito da Conferência de Liderança do Sindicato. Na página 5, Ramesh Sanga concorre a presidente da Câmara de Brampton, juntando-se a Jermaine Chambers, Vidiev Sagar, Bob Singh e Cody Vatcher, que concorrem contra o atual presidente municipal, Patrick Brown. Na página 8, Universal Vision já está no ar no Canadá. Novo canal é multicultural e tem dos mais variados conteúdos à sua escolha. Nas páginas 12 e 13, em exclusivo, primeiro dia das festas da Nossa Senhora de Guadalupe em Agualva. CMCTV acompanha festejos que já não aconteciam há dois anos. Na página 16, 3 milhões de dólares para a melhoria do bem-estar animal. Governo do Canadá avança com investimento. Na página 18, Mercado St. Lawrence lança nova série de chefes de cozinha dominical. Acompanhe o calendário do evento. Na página 20, Clélio Menezes, secretário regional da Saúde e Desporto, entrega troféu de Desportista do Ano a João Pedro Costa em Angra do Heroísmo. Na página 23, em Portugal, chamas voltam à Serra da Estrela. Autarcas dos Conselhos Afetados mostram desalento. Na página 26, pode votar Tremel e Leão é de novo feliz. No Desporto, Sporting volta à casa e agarra a primeira vitória na Liga contra o Rio Ave. Na página 27, marca de Marcano no último suspiro. Futebol Clube do Porto ganha 1-0 a Vizela. Correio da Manhã, Canadá, todas as terças-feiras, mais perto de si. Correio da Manhã. 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 Obrigado.